você não vai ô meu, vai lá assistir a curma tava velha e daí? ó Ryu ah, o Charlie ele é maluquense que masters é o que masters eu sei não, viu Shoryuken tem outro golpe deixa eu ver se o Ken tem outro golpe Shoryuken Shoryuken e aí? tá com a level eu tenho que enfrentar o Kemi o Kemi desce eu gosto de jogar Kemi ai, drogada acho que é uma puta Batman Batman Eita, vela não vai deixar eu não vai deixar eu não vou deixar eu não vou deixar o Kemi que masters Vamos lá. Vamos lá. E a Kami só tem pernas. 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 A Kami só tem pernas. E 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 a Kami só tem pernas. da vida mesmo, seu Rony, tu apanhou pra mim, enfrentar o cara do Japão, ah, é mulher, pensava que eu ia enfrentar o Ryu, eu pensava que eu ia enfrentar o Ryu, pra ter a rivalidade, quem vai ser o Ryu, senhor master, eu não tenho tempo para autógrafos, o que, tu é o, o que, é um muito comediante, não tem tempo para autógrafos, que legal é, eu vou perder a pela na, esse corte rico, quero o golpe de pé, velho, Ah, esse golpinho, não sabe o que eu consigo fazer só daquele lado O golpe do pé só eu consigo fazer desse lado aqui Ah, eu não consigo mais fazer O golpe do pé só faço só daquele lado O ladrão que eu só faço desse lado Pagabunda, bate em não Eita, porra, ela tem um perigo, né? Ainda falta poucos segundos Ainda dá pra ganhar Eita, porra Ela é forte, velho 19 segundos, ainda ela derrotou ele Perdendo pra uma mulher, né, cara? Você vai ver, senhor Só por poder, ô Quem? Quem mostra? Ah, tá bom Essa garota tá muito persistente, velho Vamos não bater mulher, não Mas é que tá pedindo, né? Não tem outra escolha não Não tem outra escolha não Ela tá triste Puta que pariu, meu Para de defender, porra Bora, Keno Pra cima dela Caralho, solta o Hadouk Tem outra mulher que eu tô picada, velho A minha arma letal é o Hadouk Ai, merda Pronto Consegui derrotar ela Ah, essa pose ridícula aqui O quem faz Bora pro último round Ah, caralho, você deve Relaxa Relaxa como você deve fazer Eita, meu Que do céu E calma, Gabi Eu não consigo mais fazer o golpe do pé Eu tenho que ganhar assim De virada Eu derrotar assim De virada Na minha lábia Eu dando capulho Eu não gosto de bater de mulher, não Mas essa aqui tá pedindo Tá pelando, né? Essa aqui tá Essa aqui é a pela que sobe Nossa, você não vai ganhar de mim, não Sinto muito Não ganha de mim Eu ganhei de virada Igual eu derrotei o dalsinho de virada Ela quer mais o quê? Meu Deus do céu É amanhã É amanhã Amanhã não vai ter filme de Sonic, não Segunda-feira Vai demorar Vai não Vai lá assistir Vai achando que essa menina é fácil Ela não é fácil, não Ela é difícil Carlinhos Quem vai ser o próximo Vamos tentar Nos Estados Unidos Sodom Ih, caralho Enfrenta esse malucão aí Esse samurai aí Straight Fight Alpha 3 Sodom É, hoje eu derrotei O dalsinho de virada Jogando com a Akuma Na minha live Hoje tem Straight Fight Alpha 3 Vai citar o Sodom Deve ser Grande coisa não E na puta Hadouken Eu consigo soltar o Hadouken O golpe do pé Eu não consigo soltar o Shoryuki E na puta Merda Na primeira vez Eu acabei de ver com esse cara Aqui Caralho Eu quero que o meu canal Ganha mais views Fazendo uma série aqui De Street Fight Alpha 3 Modo Arcade Filho da puta Me acertou ainda É um special finish Que ele deu em mim Caralho Essa torre Esse teu chute do Neymar É ridículo Ah, esse copo aqui Do PAP não Aquele colôncio Do God of Odense É um filho da puta Caralho Depois eu vou pesquisar O especial do Ken Eita, mano Que isso Eu achei que era o Colosso Do Thunder Ah, otário Se ferrou aí O Ken vai levantar Ainda É, o Ken tá Se achando ainda Versus Tô melhorando um pouquinho No Street Fight Ah, filho da puta Vem Eu sempre tô ganhando De virada Nossa, tão de vida Que esse cara Tira Eu acho que o Chute do Ken Tira de vida Não, velho Ele não vai Dessa vez Vamos aí Outra vitória De virada Ninguém pode Com o Ken Master Não, mano Ninguém pode Tirando o Ryu Sodom Sodom é modus De trás pra frente Deem uma olhada Sodom É modus De trás pra frente É não O Ken Eita Eu vou enfrentar O Mestre Gen 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 Rima com Ken Ken Gen Ok Para de fazer isso O próximo oponente Agora é um É um cara Pelão Oh, meu Deus Ele dá aqui um Respa pra caralho O golpe aqui Do pé Eu consegui mais fazer Não Eita Porra, velho Que isso Vai fumar no céu Com o Ken Gen Rima com o Ken Eu não consigo fazer O especial Nem do Ken Nem do Do Akuma Nem do Ryu Eu consigo fazer A minha base É base O meu chute Na cara O meu base É chute Na cara Dos malucos O que tem Punho de fogo Quem tem Ken Ken Tá, porra O cara me deu Gol para o lado Rock e Lee Velho Lotus Primária é meu negócio de ofo 3 não posso sair daí só tá com o poder lá do pé velho aquele golpe do pé eu acho que eu esqueci como é é meia lua baixo direito não sei na base aqui do soco mesmo eu quero derrotar ele no raduque eu quero derrotar ele no raduque eu tô trazendo esse golpe do dalson a mãe e vagabundo 41 o punho de fogo quem tem quem 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 e o destino além punho de fogo quem tem quem 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 gobert o que porra é essa bora pro nosso próximo oponente eita mano code é o code do final fight quem jogou final fight deve lembrar do code o gajo também é do final fight vou perder pro code o code é apelão pra caralho essa roupa aí de prisão nele tá parecendo a roupa do fred lá do scooby b fred fred jones filha da mãe esse bicho apelão demais personagem do final fight tá fazendo companhia aqui no street fight quando eu jogar o street fight 5 moda história eu não vou ter piedade dos caras não que vai ter a tal poison filho da puta velho ele é chato pra caralho esse code esse code é chato pra caramba eu nunca ganho desse cara filho da puta velho cara chato mano no akuma meu cheguei em 9 lutas no ken cheguei em 7 agora quem dá aquele golpe do pé lá ó esse golpe do pé é apelão demais eu gosto desse golpe do pé ai cara perdi que0 ficou de chato do caralho piscou de chato do caralho